Ah, é você. Então você terminou por hoje, certo? Não, não descobri nada. Aqui é um lugar onde as pessoas sabem de coisas, mas não tive sorte. E você, se divertiu? É normal você acabar se envolvendo em coisas, não é? Ah, aliás, minha noite não foi totalmente em vão. Eu sei quem é o proprietário do alojamento aqui perto. Até roninhos como você precisam de um lugar onde dormir, não é? Vou até lá arranjar um quarto. Dê uma passada lá depois. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Boas-vindas. Do que precisa? Tchau. Algo mais? Então, gostou? Tchau. Algo mais? Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Posso reforçar de tudo. Até outra hora. Tchau. 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 Não está nas melhores condições, mas é espaçoso. Você pode deixar algumas roupas ou o que quiser aqui. Espero que faça bom proveito. Se inscreva no canal. Sabe, relaxar assim com você não é tão ruim. Música 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 Um relógio de bolso Dá pra ver a hora A qualquer hora Está meio gasto Espero que você não se importe Acho que ainda vai ser útil Bom, nos vemos por aí Vamos lá 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 Vamos lá